Fala galera, beleza amigo? Voltando com mais um vídeo para vocês. Galera, se você estiver passando por isso aqui, gente, que eu estou passando aqui, cheguei aqui e olha, para minha surpresa, o vaso está entupido, tá gente? Então, como você desentupir o vaso aí da sua casa sem você tocar no vaso, gente? Muito fácil e prático. O que você vai fazer? Vai pegar uma panela, vai colocar água para fever, vai deixar bastante quente. Antes, você vai esperar essa água descer um pouco, o nível normal do vaso, tá gente? Quando estiver no nível normal do vaso, você vai jogar a água quente dentro aqui, tá gente? Certo? Na sequência, você vai deixar a água descer um pouquinho de novo e vai pegar um balde de água normal e vai jogar aqui, que com certeza vai desentupir, gente. Certo? Faça isso que vai resolver e eu vou fazer isso aqui. Aí galera, a água já fevendo aqui, ó. Vou jogar no balde aqui e vou jogar lá no vaso. Nessa vez, eu vim a água quente aí. Vamos deixar agir um pouquinho aí. Eita que fedor Puta que pariu Galera Depois que você jogar água quente aí Você vai pegar um balde de água fria normal Agora sim Você vai vir Aí galera Certo galera Como você viu aí Desentupiu aí Com facilidade né gente Vou dar uma encerrada normal Beleza Fácil Prático aí E sem você Colocar sua mão Dentro do vaso Beleza Com certeza Tinha mais ou menos Um tolete aí De uns 3 metros De comprimento Mais ou menos Mas Água quente E na sequência Um balde Cheio de água aí Para empurrar É que Provavelmente Provavelmente não Com certeza A água quente vai destruir O que está entupindo lá dentro Pode ser papel higiênico Pode ser Caraca Pode ser Um cocôzão Do tamanho do mundo Que no caso Que eu acho que era aqui Mas como você pode ver aí galera Resolveu aí Sem você Tocar No vaso Um abraço para vocês E Fui